Piripipiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripipipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela tá doidona, fora da casinha